Olá, eu estou de volta! Bom, eu sou o Hugo Gonçalves e hoje eu estarei respondendo a pergunta que sempre me fazem. Tocar guitarra é mais difícil do que tocar violão? Será? Esse vídeo é voltado para iniciantes. Aqueles iniciantes que já tocam violão e agora compraram a guitarra e estão sentindo dificuldades. Ah, mas o que eu devo estudar para conseguir tocar a guitarra melhor? Ao tocar guitarra, você pode sentir um pouco de dificuldade por causa da densidade das cordas, pois toda guitarra tem as cordas de aço e você pode sentir que os dedos machucam mais. Isso é super normal. Se você tem um violão de nylon, como o meu, não abandone seu violão, tá bom? Ele vai te ajudar a criar aqueles cabos nos seus dedos. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar é que dependendo do som que você quer fazer na guitarra, você não pode tocar da mesma maneira que você toca no violão. Tem aqueles acordes que nós chamamos de acordes abertos, que são geralmente acordes que nós fazemos no violão. E se, por exemplo, você toca com distorção na guitarra, você não vai poder tocar acorde aberto. Não leve isso como uma regra. Tem gente que toca acorde aberto, mas se você está sentindo dificuldades, estude um pouco de power chord e você vai conseguir tocar. Tem um nome dele aqui, se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ele, pesquise. Isso vai te ajudar muito. Eu sei que foi um vídeo bem simples e eu vou passar a fazer mais vídeos assim. E se você gostou, se você curtiu, dá aí o seu joinha, dá um comentário aí embaixo e compartilhe. E se você tem alguma pergunta que eu possa responder aqui, você pode enviar também. E é isso. Muito obrigado e até a próxima!